Campo Aberto Bom dia, meu amigo Cláudio Correia, tudo bem? Bom dia, querida Camila, bom dia aos queridos ouvintes, tudo bem? E com você? Tudo ótimo também, Campo Aberto nesta quinta-feira, que vai falar aí, é hora da batalha? Será essa batalha, hein Cláudio Correia? É um tema da campanha que reforça a necessidade de rigor no controle do piscelídio, é forte, mas necessário? Pois é Camila, você sabe que isso tudo faz sentido, nós já falamos aqui na coluna com você, com os nossos ouvintes, por várias vezes, da preocupação que o greening traz à citricultura brasileira, aliás no mundo inteiro. E o Fundecitrus, né, que é uma entidade que regra o setor aí, que cuida do setor, ela lançou na última quarta-feira uma campanha publicitária com um nome muito forte, mas eu acho que é muito necessário, que é a hora da batalha. E para que você, você que acompanha aqui no rádio, você vai poder acompanhar depois em vídeo essa prosa nossa aqui, e vou mostrar aqui, vou colocar a capa dessa campanha. É onde o citricultor tira o chapéu e coloca um capacete de guerra, porque é realmente uma guerra, né? E isso é para reforçar a necessidade do manejo, é para que ele seja eficaz no controle do piscelídio, que é o vetor do greening, que é a principal doença que atinge a citricultura. E é justamente nessa época, Camila e caros ouvintes, entre o final do inverno e primavera, que ocorrem os altos registros de captura desses insetos, né, em armadilhas instaladas nos pomares. Bom, e isso provoca, é provocar pelo clima favorável e também pelo início da brotação das plantas. Para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados levantados pelo Fundecitrus, né, 59% do total de piscelídios são capturados no ano, que foram capturados no ano passado, ocorreram em três meses. Agosto, setembro e outubro. Então é por esse motivo a atenção do citricultor é redobrar a sua atenção e realmente deixar o chapéu de lado e colocar o capacete e sair. Porque medidas indispensáveis, Camila e caros ouvintes, para o controle da doença não podem ficar de lado. Monitoramento constante das armadilhas e a correta pulverização são fatores, são fatores determinantes para você reduzir o impacto que é provocado por esse piscelídio. Então, a nossa secultura, Camila, é a principal época do ano que ela tem que, sofre uma alta incidência desse inseto e a gente não pode deixar que isso aí atrapalhe os bons resultados nos próximos anos. Porque ela realmente, depois que infestada, não tem cura, realmente faz um grande estrago e a gente não pode permitir isso, não é isso? Com certeza, por isso é hora da batalha. É hora da batalha. Meu amigo querido Cláudio Correia, obrigada por hoje, um beijo para você, uma ótima quinta-feira e a gente tem encontro marcado no Campo Aberto de amanhã, sexta-feira, hein? Ótima quinta a todos e até amanhã, sexta-feira, onde a gente vai trazer aqui, com certeza, assuntos que são relevantes para você que mora lá no campo ou na cidade, não importa se na cidade ou no campo, mas que você mora em algum lugar que vai sofrer impacto dessas notícias, que a gente traz para vocês todos os dias. Com certeza, é isso aí, Campo Aberto, sempre trazendo as notícias importantes do agronegócio, né? De segunda a sexta-feira aqui na coluna, no CBN Grandes Lagos e aos sábados, ao vivo, a partir das nove horas da manhã. Amém. 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 Amém.